Fala aí galerinha do YouTube, quem fala aqui é o Nicolas com mais um vídeo aqui no canal E nós estamos jogando mais um jogo, mais um novo jogo, mais uma vez o mesmo jogo aqui da torre Temos que vencer as batalhas, vou tirar isso daqui, vou botar o bambu E como vocês já sabem, eu já melhorei algumas coisas Ai Nicolas bruxa Então deixa eu ver, vamos defender nosso reino Quem não viu o vídeo anterior, vai lá que vocês vão entender, porque eu estou tão evoluído assim Mas depois você volta e assiste esse vídeo aqui, esse nosso querido vídeo Não vamos ver, não está tão difícil assim, mas não podemos substituir nosso inimigo Por enquanto está fácil, slimes, bem facinho Está chegando um cara ali com um carrinho de ouro, acha que está cansado, mas vai trabalhar Toma, toma, toma Meu maguinho de fogo aqui Ah não, ele é de raio Ah é, ele é de raio Lembrei Toma seus pássaros Ô meu Deus, metralhadora, faz alguma coisa E assim Nicolas retoma seu lugar na batalha E nós estamos vencendo aqui Opa, peraí, olha o que nós achamos, um baú que nos deu 2 milhões Esse baú aí pode ser um monstro, literalmente, porque ele tem boca e língua, né Mas ele dá dinheiro, então, vem para cá, balu Eu posso até lutar contra você, mas se é por dinheiro Vou assistir um vídeo aqui para a gente ganhar mais dinheiro e já volto Voltei, pessoal Com o dinheiraço da Silva Então, né, conseguimos nosso querido amigo aqui Deixa eu ver o que nós podemos fazer para melhorar, né Algumas coisas, negócio de mana, forja Deixa eu ver Vou melhorar nosso querido amigo do bicho da planta Vamos melhorar ele até o level 11, pronto Chegamos ao level 11 E agora vamos voltar para a quebrada Pronto Agora vamos batalhar Olha, deu lobos Então parece que foi por isso Que, como é que você fala, eu consegui Que aparecessem esses dois golinhos Porque eu acho que eu melhorei meu cara do golem Graças a Deus Aí eu ganhei esses dois golinhos Talvez apareça um boss aqui, mas Não vai ser nada demais Eu gostei Já, papai Meu pai também está aqui no carro Olha lá os polvos Vai, negada Meu cavaleiro conseguiu o escudo Eu acho que ele perdeu um pouco... Que que é isso? Eu acho que ele perdeu um pouco de speed Mas está tudo bem Mas está tudo bem Vai, negada Vai, negada Filho Caraca Caraca, o bicho está dando pedrada Nos... Nos bichos aí nojento Toma flecha Ataca E nós acabamos com a raça dos monstros Nenhum monstro vive Nenhum monstro vive Entra 177 Nenhum sai vivo Essa minigun Essa minigun aí levou alguma coisa Que eu esqueci de levar a minigun Porque eu melhorei ela também E ganhamos Que não é surpresa Já estava na cara Porque eu ia ganhar Porque tipo O atos olha o tanto Que o cara é forte Vamos atacar um acampamento Com o nosso exército Então Agora a gente faz isso E faremos isso Meus lobinhos Por que eles? E pessoal Acho que minha guilda está indo embora Toma chumbos Chumulos Toma chumulos Nossa, está chegando até zumbi aqui Olha a farra chegando Meu Deus Toma, 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 toma Flecha, flecha Polvo Polvo, guerreiro O guerreiro gigante Meu Deus Eu acho que ele tomou Uma pedrada na cabeça Quando ele levou o ovo Tá bom Aqui é o filho do carregador Pegou o filho do carregador Tá aqui a porcaria Do filho do carregador Não, pega logo o filho do carregador Não dá papai Tá aí Tá aqui Não dá papai Aqui Caraca, não sabe abaixar Pra pegar a porcaria do carregador Meu Deus Todo molhado fi Meus óculos estão todos cheios de digital agora Desce pelo amor de Deus Que maravilha, toma flecha Toma Toma Vem quando precisar do seu serviço Aí o problema vai passar aqui É o meu Deus É o meu Deus Paga lá papai Tá bom Vai lá se bater a cabeça Não se tem que ligar o ventilador Você vai bater a cabeça Passando no meio do carro Perfeito Desperto Vamos entrar e descobrir a fera assassina Hello fera assassina Minuto pessoal, eu já vou Voltei pessoal né Então deixa eu ver o que que eu vou fazer Eu vou melhorar essa mulher Ela tá muito ruim pro meu gosto Espera aí Deixa eu ver se ela vai promover Nossa senhora do céu Vamos promovê-la Para o nosso amigo Level 11 Agora eu vou promovê-la Por 20 Eu ia promover a casa Por 20 diamantes Eu ia promover a casa A da casa do bambu né Mas Vamos ver agora Seus poderes Novos Caraca Já botamos Brasa Eu tô com dó Dos meus inimigos Porque agora Morreu geral Olha lá o Meu amigo Geral